Escritores Malditos, parte 2, Paul Verlaine. Eu não entendi o que ele falou. Paul Verlaine, escritor francês extremamente polêmico, que teve uma vida bastante conturbada. Ele foi casado, teve filhos, mas abandonou os filhos e a esposa para fugir com outro. Você entendeu bem, com outro. Ele abandonou a esposa e os filhos para fugir com um rapaz com quem se relacionou. Foi considerado um escritor maldito. Aliás, ele foi o autor de alguns dos artigos que acabaram dando nome para os escritores malditos, os escritores reprováveis, aqueles que estavam à margem da sociedade e que não viviam de acordo com as suas regras. Dê uma olhada na obra de Paul Verlaine para que você conheça um pouco mais sobre a poesia francesa que influenciou o simbolismo na literatura. Para mais dicas, é só seguir o perfil.